A parceria entre clube, município e estado dará ao Parnaíba Esporte Clube um centro de treinamentos equipado. Dessa forma, o estádio Petrônio Portela será reformado e terá, segundo o presidente do Tubarão, capacidade para até 6 mil torcedores. Tudo isso vai nos ajudar a poder crescer profissionalmente e a buscar recursos dentro do próprio CT. Então, Parnaíba, com certeza, tendo esse estádio da forma que a gente imagina que o governador se comprometeu em fazer, nós teremos como buscar a sobrevivência do clube e profissionalizar esse clube. Para o prefeito municipal, além da recuperação do estádio, o local também será utilizado como base de apoio para programas educacionais do município e do estado, com a construção de salas de aula. O governador esboçou aqui a preocupação de ter essa praça desportiva integrada com a rede estadual de ensino para que possa ser base de apoio para o projeto Mais Educação do município e do governo do estado, na Secretaria de Educação do estado e do município. Então, por isso é que nós estamos integrados para que a gente possa ter o Petrônio Portela devolvido ao torcedor parnaibano, devolvido ao torcedor piauiense, porque essa aqui foi sempre a praça desportiva que recebeu todos aqui. De acordo com o secretário de infraestrutura do município, que está à frente da equipe técnica responsável pela elaboração do projeto, o orçamento já foi solicitado pelo governador Wellington Dias. É isso que a equipe de engenharia da Secretaria de Infraestrutura veio fazer aqui, pegar todas as informações, fazer todo um levantamento e apresentar alternativas de projeto para transformar toda essa área aqui em um centro de treinamento para o Parnaíba Esporte Clube.